Boas pessoas, aqui é o Ternazzo Ninhozinho Pessoal e hoje estamos aqui um novo vídeo de SESCO O que é isso não é competitivo não, hoje é um competitivo diferente Hoje vocês estão a ver ali aqueles 3 chacanos, olha aqui o primeiro é o seu Bandit E como é que estás Bandit? Como é que é malto que tudo bem? Está tudo e logo a seguir, quem é que estamos ali? Pertowskis Estão sacando mais Logo a seguir ali em terceiro lugar mas não esquecido Manastroid Boas pessoal, como é que é? Mas como é que é? Maltinha, basicamente o que é que nós vamos fazer aqui? Eles desafiaram-me, eles aqui E aí Ternazzo, tu 1, 3 contra nós, o Alec não vais lá Que amor, que eu passei-me logo da cabeça Porquê? Porque eles já sabem que o melhor código na Ineva é EBSKi Já sabem pessoal, se não é algum joguinho na Ineva A gente vai ativar aqui o comando do Alec E basicamente vamos estar a jogar assim contra o Alec Agora é assim pessoal, eles são 3, ou seja, vai estar sempre muitos um de cada lado E eu não sei se sinceramente vai dar para ganhar ou não Isto é um competitivo, vamos fazer se calhar a melhor 3, se achar ou não, depende do que isto decorra Vá maltinha, a seguir ao próximo restart, está a seguir Por isso, let's go, vamo a ver se um contra 3, se acham-me safo malta Bimba, deita Asteroide Olha a sacana Isto é foda Quais a ver, a gente não tem cave Não, ninguém tem, ninguém tem Ah mano, isto vai ser bom, é dificil Deita Bandit Deita Petoskis Olha aí Deita Asteroides Ah sim, está bem, assim já gosto mais Ai Não, onde é que tu vinhas Asteroide Ah, porra, ai, nem sabes, oh preto Ai, 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 oh mano, ai Desculpa, foda-se Ai, mano, olha tal, Jesus Ai, é podre, é podre, eles já estão da prefire, o que carasso Uuuuuh, concentra-te, ah, concentra-te que eles são mais que as mães Ah, gente, avisamos tu Avisamos o Bennett e agora mandou uma bala Ixi Uuuuuh Parece o Iron Ei, não dá mano, é muitos É muitos, é muito, é muito complicado Ei, já mandou uma bala Que não dá mano, aí esquece Olha, pensava que fosse mais fácil, sem jogo É boa, é hardcore Esquece mano Ah, porque são 3 mano, tens que estar a Tens que me dar logo a get E se a boa é prefire mano E ai, não dá, quando estão a matar um, já está a outra que vai matá-la Tu imagina se fosse 4 Esquece mano 2 é capaz de dar, agora 3 Espero que vocês não tenham ligado cheats também Oh, 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 oh Não liguem vocês, não sejam injustos Não sejam injustos Não sejam injustos Não tira a piada Pô, e depois há estes praizões É que vocês sabendo a minha posição Eu já era mano É, deixa-me mandar a bala a toda A gente é furada Olha para isso Uma das mamaietes Já mano Caraca Uuuuuh, que sorte Mano, isto é uma pressão Meter uma ronda aqui Meu Deus Olha, já tá mano É muito bom, é de meu Ai, não mano, não é fogo É muito, olha, fogo, esquece É tipo impossível Olha para isto, fogo mano Ahhhh Tchau 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 cigira Cailir she meia cor Para assim Ela morra Vão fazer outro vídeo deste, depende do feedback que este tiver e fazemos aí mais outra vez um 1 versus 3 e mais hardcore. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem pessoal, até logo e fui!